Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Ficou chateado. Não, só tem doente. Vem cá, Betran. Vem cá, Betran. Aqui, aqui, só beli, só beli, só beli, só beli, só beli. Calma aí, que é o 07. E essa aqui? E essa aqui? Passa a foto, passa a foto. A ela de cima. Isso é louco. Vão cair longe aí. Vão cair longe aí, galera. Vai esquentar o sangue, vai esquentar o sangue, vai esquentar o sangue. Vai esquentar o sangue, vai esquentar o sangue, vai esquentar o sangue. Aí, essa aqui? Eu só ia indicar o sangue. Lá, esse vai ser só. Só assim. Era só a TT que eu ia indicar. Eles já caíram, já. Mas tá rindo aqui. É um objetivo. Ah, vamos pegar leve, vamos pegar leve. Vamos, vamos lutear bastante. Eu quero uma 2 e um sonho, só isso. Poxa, poxa. Fernando, é doendo barilho aqui em cima de caça. Não, mano. Não, não. Você não viu? Aí o rei viu. Aí o rei tem gravado. Vamos dar pra cima. Vamos dar pra cima. Ontem eu tava... Vem, sabe? 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 Não, no que isso. Não, o que isso. Tô tentando cair ainda. Tô tentando cair ainda. Vem, só pros vocês naoção com as coisas. Mano, eu caí do lado, eu caí do lado da puta. Queira do lado, querida. Queira do lado, querida do lado. Ô louco, ta equado. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Não, a jama. Não, a jama. Não, não, a jama. Não, a jama não. Eu não, não, a jama não. A do mapa, dá a missão da acima. vamos o que tem pra nós aqui? como é que chama? rifle de caça baú é um baú a única coisa que eu peguei no momento foi um lmg eu achei a fama eu também queria a fama aqui vim cá assalte ô louco mas já vi não é tiô não é roxinha que seja calado tiô chega ai, cadê a metralha cadê a metralha ai metralhinha metralha que isso? que isso ai metralha pera ai pera ai noooosss batizei batizei batizado pum tobei me dá continue ferneada mais ócious velho protes pegarei veia em Devolve meu sniper, é maluco é, é maluco é. Pô, toma esse negócio aqui, como é que eu fico? Selecione e atira. Seleciona ela, 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 ela. Só de rehab você vai ficar sem. Tem uma sniper aqui. Me roubou, me roubou, vai ficar sem. É sniper qual, é a hit kill de mira? É essa aqui, ó. Eita, eu tava a ferrar no ícone de caça. Você vai dar isso que sua mão. Olha, eu sou aquele cara que precisa da K98.8x. Exato, mas essa daqui é a K98.8x desse jogo? Ah é? Ah é justo. Vem cá, eu te pago o rif de caça, você quer? Não sei se for a rodadinha. Dá uma olhadinha aqui a sua graça. Eu vou passar o título, eu vou passar o título. Vamos farmando aí, vamos farmando aí. Cadê? É, pega lá. Ele inteira aí e paga o rif de caça lá pra você. Quer dizer que eu não sou ruim. Metralha, vai pegar o rif de caça lá. Metralha aí, não tem que ser conseguido. Não tem que ser conseguido. Não tem que ser conseguido. Oi, eu também tô querendo, também tô querendo. Fechado. Tô querendo... Querendo? Eu quero matar alguém. Calma que ele vai matar, calma que ele vai matar. Seja a polícia, deixa a polícia. Não, eu não pode, não pode. Tem fogo amigo, tem fogo amigo. Se tivesse fogo amigo, o Fernando vai matar. Se tivesse fogo amigo, o Fernando vai matar. Achei... O Fernando gosta do fogo aqui. Eu com essas K aqui, eu tinha certeza que ele já tinha atirado em mim faz tempo. Eu tinha roubado faz tempo isso aí. Achei a nova G. O cara jogando 50 aí. Quer trocar, David? O que você achou? A G é nova. A G é nova. Qual é? A dourada? A roxa. A roxa. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai, me dá aí. Você não dizia que eu sou de sumir. O Fernando, eu não duvido nada, ô metralha. A gente jogando 50 versus 50 e o de Sniper atirando. Já tá no monstro. Só pra mim morrer e pegar Sniper. Não, não. Coisa feia. Coisa feia. O cara fez igual o Thanos com a Gamora lá. Nem pensou. Sacanagem, eu nem jogo do pehasta. É mentira, é mentira. Não, não foi pehasta, não. Foi da Rampord que você jogou. Safado. A gente... O que você achou 3xK? Caralho, tá com o culpado. Caralho, tá com o culpado. Achei outro mesmo. Beleza, muita essa porra aí. Sai. Vamos amadar. Vai tá sempre. Não dá vez, cara. Deixa, deixa. Deixa essa daqui, pô. Deixa essa daqui, pô. Tá ali. Tá ali. Mano, a moral. Mano, a mandré porque... É Leon lá... Pera aí, a metralha. Pera aí. Nossa, também tá com a Nova, velho. Tá com a Nova. O André arrago. Eu dei pra ele. Eu dei pra ele. Eu dei pra ele. Foi o André que deu, pô. André. Ele deu pra mim. Você quer jogar com a Nova ou com a SK? Tá. Essa aqui é essa ou essa? Eu testar a Fona aí. Eu testar a Fona aí. Eu testar a Fona aí. Então dropa, dropa aí cara. Dropa a SK, cara. Eu juro que eu te derrubo, cara. Dropa em mim, não. Vocês tão brigando com o SK, tem outros caras aqui, véi. É, tá aqui. Tá aqui. Não, eu tava perguntando se ele queria testar a arma não. É esse? Não, eu sei. Curte não. Curte não. Curte não. Curte não. Curte não. Gotei a arma aqui, ó. Opa, foi mal. Pega, André. Urte não. Não, eu peguei sem querer. Foi Mishkrik. Famoso Mishkrik. Vamos dançar! Vamos dançar! Eu já batizei ele já, cara. O André tomou de puxa ainda, nem ficou André ao lado. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O cara colocou o Thanos, colocou o Thanos pra dançar e matou ele na armadilha. Eu fiz isso também. Não, não matei na armadilha, mas botei ele pra dançar. Aqui. Sério? Sério? Só pegar o Thanos, o Thanos faltando menos de 20 já era, GG. Maquininha azul, só pra ter pump aqui, velho. Verdade. Não, não tem. Não, não tem. Os caras já não é a parede pra nós. Vamos marcar eles pra casa aqui. Como que você falou que não tem nada? Como que você falou que não tem nada? A minha era aqui, na verdade. Cara, desculpa. A minha era aqui, a minha era aqui. A minha era aqui. Ah, já foi do teado, já foi do teado. Já passou gente aqui. Já passou gente aqui já. Não, tô com três vezes. Tô com três vezes sem madeira, velho. Ah, o negócio é... Ah, o negócio é... O negócio é a gente passar por gente pra desagradar, e matar quem tiver que matar, velho. Todo mundo? O objetivo do jogo é ser todos os homens, então você tem que matar todo mundo, velho. Não, o objetivo é matar, velho. Não, o objetivo não é bem matar, tá, velho? Já ganha esse jogo aqui sem matar. Eu tô com um assalte branco, meu Deus. Um assalte branco. Ah, velho. Ah, velho. Doze. 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 Deu o que, metrolha? Deu o que, metrolha? Já chegou a ganhar? Eu tenho. Algumas vezes. Algumas vezes. Fernando, dá humildade. Fernando, dá humildade. Fernando, dá humildade. Fernando, Fernando, Fernando. Fernando, Fernando, Fernando. Dez, eu tenho em dupla. Dez, eu tenho em dupla. Em dupla. Agora se eu falar pra vocês, eu tenho 40 vitórias. Não, dez eu tenho em dupla. Agora se eu falar pra vocês, 40 vitórias. Agora se eu falar pra vocês, 40 vitórias. Só, não tem 4. Só, não tem 4. Só, não tem 4. Eu tenho 4. Eu falava que era jogo de viado. Eu falava que era jogo de viado. Eu falava que era jogo de viado. No outro dia eu tava arrasando. Aí depois é que gostou do joguinho. não vou jogar não joguinho de viado quando eu vi eu tava jogando rapaz você não me explana tá bom tá bom ok ok é o que é o que é o que é o pé azul aqui é o pé azul aqui eu não tenho uma hora eu não tenho uma pega aí pega aí para o pé azul velho só isso só isso só isso eu acho que tem que eu acho que tem cara naquela casa 2 é que sai esse negócio aí é a máquina de troca o material por essa material por sabe o que tem que tem aí o que tem que ter madeira que eu falei que é que ele tem que ele entendeu só que é assim que é só não vale a pena não vale a pena não vale a pena não sei lá falei as vezes não sei lá falei as vezes não sei lá falei as vezes tem um acabado ali em cima e é eu veia ninguém ali eu vi ali mas não tem ninguém não to sem bandagem nenhum tô sem bandagem nenhum eu tenho um mistério eu tenho um mistério eu tenho um mistério tem Henri eu já tomei dano lá já tomei dano lá já tomei dano lá isso aqui não está acontecendo aconteceu já se se é só que a maçãzinha é coisa rara coisa rara de se achar, tem cara lá no L-105 vai ter falado lá, tá longe lá perto da fazenda tem um de sniper e o outro formando madeira é morre, estão correndo, são dois players vamo lá quase que eu dou um hatch mesmo tá atrás da arv aqui ó eu vi nossa essa passou perda na cara e ele vai tomar agora tem outro mais embaixo que metralha, tem um mais próximo aqui ó o cara construiu lá o baguinho ele construiu pra reviver o cara vem dev, vem dev, vem dev, vem dev, vem dev atira de metralhador pode atirar, tira, pode atirar, tira tá regando, tá regando tô contigo ferrando, tô contigo ferrando Okay, mato alemão aí, mano Pega a hile aí, olha Pega a hile aí, olha Opa, levando o tiro Opa, levando o tiro As costas, as costas Já vi, já vi Um cara, atrás da arma do T5 Já arranquei o shield dele Já arranquei o shield dele Tem um bem aqui embaixo, parado E eu errei Eu errei Ele aí que eu vou Liga aí que eu vou Tem outro mais na direita Eu vi Eu vi Tá bem aqui na minha frente Caiu Só tem ele só? Não caiu direto não Não caiu direto não Não sei pra onde ele foi Não sei pra onde ele foi Aí o David cai Caiu É, caiu do grupo É, caiu do grupo Cara, muito rápido Cara, muito rápido Cara, muito rápido Vai subir, vai subir Cara, tá jogando granada aí Ei, 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 ei Fora, volta, me traz Volta, 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 volta Volta, volta, volta Eu preciso de bala de granada aí Eu tenho, eu tenho De bala de granada Três balas só Três balas só Começa a ter madera aí Começa a ter madera aí Vai ter que vir Vai ter que vir Eu tiro muito rápido Eu tiro muito rapidamente Ele tomou dano da granadeira Ele tomou dano da granadeira Oh, não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Vem cá Vem cá Beleza 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 Deitou? Correu os dois Correu os dois Correu os dois Joguei vinte e três Joguei vinte e três Não, de fuzil Ah, de fuzil só tem Tô com dezesseis Tô com dezesseis Caramba aí Vai tá save já de novo Ó, joguei aqui quarenta aqui Pega aqui quarenta aqui Pega pra direita Pega pra direita Valeu Valeu Eu preciso de bala de granada Não tem bala de granada Não tem bala de granada no seu inventário Não tem bala de granada no seu inventário David Não Teve aqui, pera aí David jogou aqui David jogou aqui Agra pra direita Agra pra direita Construção a direita Construção a direita 54 postrução 54 postrução Caraca Fernando tá encanado com os cara É um malandro sozinho É um malandro sozinho E um time inteiro Provavelmente Um time inteiro Provavelmente O jogo deu uma travada O jogo deu uma travada Eu fui parar lá dentro do gás O jogo deu uma travada Eu fui parar lá dentro do gás Eu vi que você voltou pra trás O que você tá vendo O que você tá vendo O L é um player 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 Aqui é uma maçã A nossa direita A nossa direita Tem Vamos pegar a cara na esquerda Vamos pegar a cara na esquerda Vamos pegar a cara na esquerda Ele construiu pra pegar o loot Cuidado pra tomar nas costas Boa! Boa! Vamos ver se aquele viado tem... Tem bala de granadeira Nas costas vindo aqui pra lá Cuidado vocês aí Pica lá e dá uma força pro David Eu tô com metralha Acabou, acabou Vitória! Vitória, vitória Dancinha, dancinha, dancinha Pera aí Pronto, pronto Eu fiz nada Eu fiz nada Eu fiz nada